Fala aí galera, esse aqui é o Felipe com 5 episódios de nosso mundo, nesse episódio nós vamos fazer uma mina para vocês minerar Eu não tive tempo para mexer na noção com a nossa casa em off, eu acabei tirando 4 madeiras e eucalipto de lá, mas hoje nós vamos fazer uma mina de mineração Uma coisa que eu queria fazer mais para frente aqui na série, mas eu vou acabar o fazendo agora Só que antes disso eu fui atrás um pouco de comida, que é o que me falta aqui, porque falta comida aqui na série é um crime galera, então eu só vou atrás Eu nem queria matar as ovelhas ali galera, mas provavelmente eu só nem terei uma escolha Então matei só duas, aí eu vou assar esses carneiros aqui Aí eu vou ficar escrito isso aqui lá para as que só nasceram, tá? Só para cruzarem, tá? Só para cruzarem, tá? Só que elas acabaram... Só que elas acabaram... Isso... Só não matei essas aqui porque eu preciso delas Mas enfim... Vou assar mais 6 aqui Certo Galera A questão mais muda aqui que eu irei plantar lá perto da casa Como a nossa casa será para lá galera, o que eu quero que seja? Que pariu, que susco Mas o que eu ia falando? Como a nossa casa será aqui? Eu quero que a mina acessa para aqui assim, cara E uma cafeinha aqui E uma cafeinha aqui... Eu vou... Creeper não É ficar sem meu filho Ficou preso Ficou preso, tchau Mas o que eu ia falando? Eu quero que cessa por aqui, cara Então como eu quero que cessa por aqui, então... Vou pôr mão a obra, cara Eu vou começar Eu vou começar a me encher o fer aqui Bom A casa cague Eu vou começar a me encher o ferro Eu vou começar a me encher o ferro Eu vou começar a me encher o ferro É galera Ficou assim Mas eu fiquei que... Eu vou só quebrar a ma... Ah, se morto não Hum, praticam bem Hum, praticam bem Hum, praticam bem Hum, praticam bem Surpresa Surpresa Fieram os Pilaters Porque já matamos uns, tá? Se não me engano foi no perúximo episódio E aí, se não vim, eu fiquei só no... Pacífico E aí, eu consigo trabalhar normal E aí, eu consigo trabalhar normal E colocar isso Que eu consegui Que aliás, eu iria pegar matéria Mas sei lá, eu vou pegar no baú E aí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar no baú Decorar talvez a gente não decolhe nesse vídeo, tá? Só para o vídeo não ficar longo, tá? Essas pedras aqui que eu só coloquei elas na casa, tá? Mais liças, tá? Vou colocar um pouco sobre isso aqui. E aí 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 Se vocês que vocês irão ter uma noção galera, eu vou ficar você que sei que até lá em baixo, tá? Tempo em que até eu vou eu vou uma chancada em off, tá? Aí aqui não acesse eu vou ficar você que seja meio que uma tipo de uma caverna, tá? Aí eu vou por pedra e terra em cima, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Acabei que essa cruz ficou se picareca, uma ficando em reserva E aí 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 Obrigado. Só caí em cacé que tem fungo. Ah, ferro. Tô pensando galera, pra que faça uns corredores. Aquelas que isso que eu vou fazer. Acho que eu vou precisar mais um. Tchau. 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 galera agora eu vou virar e fazer só correr pra cá olha isso aqui eu costumo fazer que ter essa uma aula e aí eu 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 e logo logo meu enfrentado vai ficar cheio e você mais algumas costas aqui é só para não faltar mais pronto e opa se querer tirar uma screenshot bom esse aqui é o sinakamaka 32 e não sei qual que isso vai acabar bom galera eu vou secar até aqui se ter tempo para mim eu continuo em off tá bom galera eu vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal e se inscreva no canal falou